Diz meu pai Diz meu pai que antigamente Ele vinha pescar aqui Antigamente ele falou que vinha pescar aqui Só que ele não tinha barragem Não tinha Só que aqui sempre foi o último ponto que o peixe parava Entendeu? Aquele dia que veio eu e você Que o rio tava levantado Caralho tava Aquele dia se nós põe as redes Nós pegávamos uns 30 piau Mas aquele dia nós veio sem rede, sem tarrafa Nós veio só pra dar uma olhada Hoje pegamos o rio mais vazio Pegamos esses peixinhos aí Entendeu? Mas o que que acontece? Meu pai falou comigo Que antes da barragem Eles vinham aqui de vara de mão Pegavam aqui assim umas 7 horas de bicicleta Pegavam aqui umas 7 horas da manhã Quando era 11 horas eles iam embora De tanto piau que eles tinham pegado Aí eu volto a falar Hoje os peixes ficam vulneráveis por quê? Os caras metem uma barragem e o peixe vai parar Tá entendendo? O peixe vai parar Olha os cascudos Olha os caras metem uma barragem e o peixe vai parar Olha os caras metem uma barragem e o peixe vai parar Olha aí ó E vai abaixando e ele fica assim ó Esse conseguiu ir embora E vai fazer o que eu vou dar E vai fazer o que eu vou dar Tem um parque de desculpa Vou dar uma barragem e o que eu vou dar Vamos lá. Fala que eu não solto peixe agora. Fala. Fala que eu não solto. A gente pega pra comer, mas a gente solta também. Vai. Pra que levar esse monte de peixe, cara?